Gente, olha esse cafezinho que eu recebi na cama. Gente, hoje eu dormi até tarde, foi tão perfeito. Melhor coisa da minha vida. Gente, hoje a gente quis ir na missa. Porque hoje é missa em português. Desde que eu cheguei aqui eu não consegui ir na missa. E eu não quero ir na missa em japonês. Eu não vou entender nada. Olha, que lindinha a igreja. Olha que titica. Olha que homem lindo. Eu sempre falei pra vocês. Gente, olha o tio Vitor do Castelo Radimbo. Foi ele que fundou o KFC. Vocês sabiam? Achei muito legal. Eu não sabia também. A gente veio hoje no KFC. Depois da missa. É isso aí. Domingão choveram. Gostou, amor, da minha bebida radioativa? Eu não tomei ainda. Mas lá tem um fundinho de hortelã. Olha, a gente pediu o congo, que era o lanche. Com essa coisa aqui. Com o frango. Nossa, vai ter uma niveirinha. Um grandão. E a batatinha. Vamos ver se essa bebida radioativa é boa. E aí? É gostosa, viu? Mas também coisas piores. E essa aqui, o que a Chico pediu? Ginger ale. É uma delícia. Eu não sou muito fã dessas de ginger ale. Amo ela. Sim, senhora. A situação. Gente, no Brasil, eu comi KFC com o Matheus. Segura. O Matheus adora KFC. Fui só arrumar esse cabelo. Não vai ter como não. Vai ser assim. Eu fui uma vez com você no KFC. Eu odiei no Brasil. Aí, a primeira vez que eu venho aqui no Japão, né? É. Odiei também. Ah, achei que a maionese deles parece que é puro vinagre. O frango é cheio de osso. Ah, gente. Achei que não vale a pena, né? Mas o Matheus hoje tá indo descuidado. Tá chato. Vocês acham que ele é super bonzinho, legal, tá pra tudo? Não é. Ele é um cocô. É quando ele quer. O pessoal foi tudo no Mac e ele ficou, não vou. Não quero ir de dia nenhum. Não vou. Não quero ir. Tem outro lugar. Não, não. Vamos almoçar em casa. Eu vou fazer almoço, então. Não aconteceu nada. Ele embocetou. Aí, a gente veio aqui no Caducey, que é do lado do Mac. A galera foi lá no Mac e a gente veio aqui. Eu não gostei. Mas ele tá feliz, né, amor? Olha que porta. Gente, ó. Amor, posso pegar aqui? Pega, pega. Veio isso aqui, ó. Mel com xarope de burro. Não sou fã nem de mel, nem de xarope de burro. Mas vamos lá. Aí veio o pãozinho, ó. Vamos ver se isso aqui vai salvar. A única vez que salvou foi o refrigerante, viu, gente? Eu achei bem gostosinho. É tipo uma soda. Uma soda cordelona. É. Olha a cara dela. Estou animada, estou animada, estou animada. Hum. Isso aqui eu não gostei, não. Por açúcar. Agora, essa massinha, hum. Tá manquegada, sabe? Matheus, deixa eu pôr um negócio que mexe pro Chico. O que é que é net? Eu não tenho. Ainda, né? Vou continuar assim. Nossa, isso aqui. Hum. Como você gostou, né? Não, não é rápido. Já achou? Já. É o que o Matheus achou? Suco de tamarindo. A gente veio... O pessoal ainda está lá no MEC e a gente veio aqui fazer compras. Estava precisando de umas coisinhas aqui em casa pela semana. Legume, verdura, fruta, danone, ovo. Aí o Matheus veio me trazer pra ver a sessão de produtos. Ó, tem ferreiro recheio, amor. É caro, tá aqui. É caro em qualquer lugar do mundo. Vai carregar no carrinho, por favor. Cadê? Não vai nada brasileiro. Ah, Margarita. Cadê já? Tem esse café. Marisina. Marisina. Cadê a leite de coco? Tem? Leite moça. Ai, tem palmito, amor. Palmito. Feijão preto, ó. 538. Ai, adorei que aqui também tem a parte de coisa brasileira. Gelatina. Subá. Cari de mandioca. Tem azeitona, amor? Tem, amor. Você passou por ela. Não vi azeitona. Ah, que azeitona. Eu não vi azeitona no Japão, gente. Juro por Deus. Vontade de comer uma azeitoninha, hein, amor? Olha assim, ó. Pode ser. Você quer dar verde ou você quer dar preto? Não, prefiro a verde. Aí, aqui tem bolacha, biscoito. Ai, meu Deus. Minha calça tá me cutucando. Ah, paçoquinha. Doritos. Amor, tira o carrinho da frente, porra, né? Hershey's. Não sei o que já não é do Brasil, né, gente. Vamos ser sinceros. O que mais, amor, que tem de diferente? Acho que só isso, gente. Não tem mais nada muito demais, assim, não. Olha que homem lindo passando roupas. Vai vendo. Agora que tem meu reward passando. Com isso, eu vou guardar todas as nossas compras de mercado. Adivinha onde eu estou? Numa loja de usados. Usage store. Ver se eu acho uma mesinha de cabeceira. E uma penteadeira. Tem penteadeira? Não vi. Eu acho que não. Não? Chateada. Vai, eu vou lá. Gostei dessa mesa, mas não tem braço. Cara? Olha que bonito esse móvel. Mas achei um pouquinho... Um móvel que eu não queria apagar ainda. Ah, ele abaixa aqui, gente. Escreva nisso. Gente, eu estou com muito ódio. As calças todas estão servindo, assim, perfeitamente, essas calças lindas. Só que olha aqui. Como que eu vou usar calça pegando frango desse tanto? Olha como está curta. Todas as calças curtas. Ai, que ódio. Essa música? Em português, na loja. Japão. Quem será essa música? Estou aqui, ó, provando tênis. Achei confortável. Bem confortável. Tente de filmar e derrindo a barraca, mas vai, desarmar. Você quer passar, Wesley? Pode passar. Aqui, ó, pelo canto. Coitado, Wesley. Ele gostou muito disso, gente. Não sei porquê. Ô, Matheus. Agora é grampo os XXL. Ah, eu vi. Está muito caro, mano. Está nova. Mas está muito caro. É nova. Mas é muito caro mesmo? Quanto? 5,900. Não, tá. Nova. É a coisa de jogo. Zero bala. Zero bala. Olha aí. Matheusão. Muito fácil. Quanto que está uma dessas, Nova? Quem sei, cara. No mínimo deve estar uns 50% mais caro. Tem todas as faixas. Você pode ir reto, pode ir na diagonal, você pode ir pra lá. Você pode ir em qualquer lugar que você quiser ir. Tem faixa. Você pode ir. Não é mais fácil fazer um quadradão branco aqui? Pra que lado você quiser, você pode ir. Você é livre? Livre. Gente, a gente está em Nagoya hoje. Hoje estamos aqui. Que roxinho, esse equipe que vira. Estaciona. Já vai caçar na onde quer ir. Que bonito esse prédio. Nossa, que lindo. Nossa, eu achei muito lindo esse prédio. As plantas subindo. Enfim, gente. Estamos em Nagoya, dando um rolê. A gente chegou aqui agora há pouquinho. Fomos primeiro lá na Second District. O Matheus comprou a barra que ele queria. Né, amor? A cadeirinha que ele queria. Eu comprei o tênis que eu estava procurando. E a gente está aqui hoje. Aniversário da Leti. A Leti quis ir para Nagoya. Nós iremos para. É isso aí. E cá estamos. Cá estamos. Nós estamos andando muito rápido. A galera está fazendo lá para trás. Gente, eu gostei mais daqui. Daqui de Tóquio. De Nagoya. Olha aqui para vocês verem. Tem calçada. Tem ninguém parado na rua. É limpa. Não fede. Pode ir aqui. Pedece lá. Está vermelho. Agora sim. Que loucura. Gente, tem que tirar o passarinho de cantar. É. Nossa, que passarinho estranho. Que legal. O que mais? Aqui tem lojas de especialidades. Muito bonito aqui tudo. Lojas bonitas. Eu gostei mais daqui. Mas menos movimentado. Eu gostei mais daqui. Gente, olha que lugarzinho fofo. Que a gente está. Vou filmar melhor para vocês. Deixa eu atravessar a rua. Vou gravar. Ah, eu quero aquilo ali. Olha, frango assado. Ah, aqui é do Brasil. Olha, tem frango assado. Coxinha. Amei. Nossa, eu amassaria o frango assado agora. Eles cortam o frango assado para você comer, amor. E não é caro. Meio frango, R$1.170. Tem um pouco. Eu, tá escrito em português. Ai, amei. Chama o osso Brasil. Nossa, que legal. Ai, amei, gente. Vamos lá. O que que foi? Vamos subir lá, pegar o lugar. A gente desce e pega a coxinha. Demorou. Tem pão de queijo e coxinha. Vamos subir lá. Subi-se. O que vocês estão fazendo aí? Já é no banheiro. Ah, é aqui mesmo que eu vou ficar. Lá em cima é só de mulher. Ah, então fala em cima. Aqui embaixo é a mulher. Obrigada, moça. Eu adoro falar em português, gente. Eu amo falar em português com as pessoas. Olha, que coisa mais linda. Ai, gente, divide, ué. Pega o frango e faz a gente divide. Quer? Divide você e o Matheus. A gente podia pegar meio frango e faz a gente. Pega meio, divide. Gente, come, gente. Vai, Wesley. Passa a vontade, Wesley. Vai, Wesley. U, Wesley. U, Wesley. U, Wesley. U, Wesley. U, Wesley. Matheus tava doido pra dividir o frango. Sério? Tá. Olha, gente, eu quero o Guaraná Antarctica também, porque eu não sou obrigada. Se tiver um... Aquele... Cajuína, eu queria. Mas acho que não vai ter um cajuína, né? Eu quero uma coxinha. Frango de tupiri? Pode ser uma coxinha de frango de tupiri. Ai, eu queria até um pastel também, mas acho que eu vou na coxinha. Então, vamos pegar uma coxinha, um pastel e um... Vamos dividir? Um coxinho, um pastel de queijo com... Carne, carne, carne com queijo. Aham. O que você vai beber vai ser o Guaraná Antarctica. É, por favor, né? Não vai querer uma crepeinha de meio barrilha. Pede pra você, eu tomo um pouquinho. Não, eu não posso. Desigendo. Ah, então não. Não, só o Guaraná Antarctica mesmo. O caipirinho a gente faz em casa. Vamos embora, vamos embora. Amor, decoração aqui parece a casa da minha mãe, ó. Que esqueceram de tirar o negócio de Natal. Gente, olha que delícia. Guaraná Antarctica com coxinha. Olha, deixa eu filmar, amor. Olha que coisa linda. Nossa senhora, que lindo. Que franguinho assado, hein? Nossa, amor. Que lindão. Que lindinho, né? Vou postar no Instagram agora. Olha que coxinha. Hashtag Osso Brasil. Nossa, passar? Isso é um interessante. Gostoso, hein? Muito bem. Pô. Olha a massa, que linda. Você não vai tomar nada? Estou comendo frango assado de hashi. É o que está tendo. Nossa, velho. Bom? Muito bom. Vou pegar um pedaço aqui assim. Ai, está quente. Tem que comer de hashi mesmo. Hum, a gente pediu um pastel também, ó. Carne com queijo. Nossa, que muita coisa. Faltou a... Frango suculento. Maronés temperado também. Aham. Faltou aquele vinagrete estragado. Que está cinco dias naquela... Lá. Ah, que louro. Uma delícia. Pior que é. É assim. Aquela farapinha, ó. Beleza. Hum, puxa aí. Tô com esse cação alimentar. Pedir o quê? Pedir coxinha. Coxinha? Gente, olha esse lugar à noite. Gostei mais daqui do que de Tóquio, vou ser sincera. Não sei, gente. Não tem muito de Tóquio, não. Vamos gravar? Vamos gravar? Vamos. Olha essa ruinha toda iluminada. Dá pra ir reto aqui também, mais um pouco, se você ver. Gente, olha que legal. Você tem o tanque pra você escolher. Lá tem outro tanque. Aqui tem o aquário. Você escolhe o caranguejo e eles preparam pra vencer. Porque as quente seriam. Legal, né? Não achei tão caro, não, gente. Olha, o gatinho é aqui, né? Não é assim, amor. Não é mil? Esse prato aqui, não. Tem o candi de três. É três mil. Nossa, é caro sim, gente. Bem caro. Não precisa nem do gatinho. Olha aqui, essas porções, ó. Oito mil. Oito setecentos. Ai, amor. Mas vai ter que separar o dinheiro um dia. Vai, vai. Vai mesmo. A gente pode ficar um dia, todo mês, sem comer. Ai, que exagero. Que absurdo falar isso. Olha, é um lugar só pra fumar, né, Guilherme? Que legal. Ó, aqui tem os bequinhos igual no entroque, ó. Mas os bequinhos melhores. Os bequinhos menos caídos, né? Menos caídos, é. Tem cobre, guarda-chuva? Não, tá bom assim, por enquanto. Olha, ali, eu acho que é aquele acníco, não é? É. Aqui, ó, um sukiá. Sukiá tem... Onagi. Podia experimentar um dia. Um do sukiá. Se o do sukiá for bom, a gente pode comer num lugar mais caro. Olha que fofinho, restaurantezinho. Estilo Tóquio mesmo, isso aqui. Mas você vê que ele tem bem mais espaço do que aquele de Tóquio. Com certeza. Dá pra passar tranquilo. É, não é suportável, né? É. Lá na Avenida Donau, acho que a gente vira direita, não é? É. 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 Eu acho que já vai ter como ver, viu? Vai. Olhando aqui pra lá direita, vai ter como ver o... O... É, eles querem ir no Asus 21, que eles não foram. Lembra que a gente foi? Não sei se eu vou ter parado de subir de novo, não. Amor, pelo amor de Deus, já tá aqui. Exatamente. É uma oportunidade única na vida. Não, já tive essa oportunidade única na vida. Gente, olha esse carro. Pode ficar, amor. Olha que lindo. E olha aqui, cadê a maçaneta do carro, ó? Cadê a maçaneta? Você tem que apertar o negócio. É muito da hora. Abriu, hein? Abriu. Não tem nada escrito que ele não pôde abrir, é ótimo. Olha ali, um alt-mac. Ali, ó, um alt-mac. Do lado do Starbucks. Mentira! Que da hora. Não tá com cheiro de cera de depilação? Não, não. Tá com cheiro de mel. No caso, é a cera de depilação. Ah, tá vendo? Eu já tô apaixonada por lá. Eu fiz pato pequeno pra correr, gente. Olha que coisa maior. Eu já tô muito grande pra tá aí, eu não quero. Olha que doidinha. Lindo, sem vergonha. Opa. Ai, que lindo. Tardinha. Ai, lindo demais. Olha isso. O louco. O quê? O cachorrinho comendo aqui. Olha o tamanhinho. Ele nem gola ali. Nossa, ele nem mastiga, gente. Que dó. Você tá com... Eu comeu tudo em duas vezes. Ai, que dó, gente. Eles deixaram muito tempo sem comer, será? Sei, mano. Eu queria ler aquela competição entre os filhotes. Ah, verdade. Nossa, que gatinha linda. Nossa, que gatinha linda. É muito fofa, né? Por que tá escrito especial, Cat? Tô comendo. Tá aqui. Ah, eu quero levar você embora. Eu quero levar você embora pra casa. Olha lá. Olha lá. Vai tacar. Vai tacar, amor. Muito linda essa cenourinha, gente Não vou nem ficar olhando, gente Tá ditadinha, né? Ah, não vou nem ficar olhando Olha a carinha, gente Olha a carinha, olha a carinha Tá apaixonado, olha a carinha Olha esse caraguezinho Olha a carinha, gente Olha a carinha de dó, amor Olha a carinha de dó, amor Olha a caraguezinho Olha o cheirinho de filhote Olha o cheirinho de filhote, gente O cheirinho de filhote Ai Ai, cadê a doçada? Tá tendo uma apresentação lá, ó Olha o pessoal lá assistindo Tem uma pessoa pulando, muito estranha ali Todo mundo assistindo, ó Ah, uma chuva chata Uma chuvinha de nada, gente Falaram que essa ferramenta e taifu Que era pra ninguém viajar Ficar em casa, não fazer nada A gente fez um monte de coisa de boa Foi, né? Foi Nós estávamos cajando com a previsão do tempo do Japão Isso é um pouco exagerado Mas é que não teve nenhum tipo, alerta real De ficar em casa, né? Não, não teve Aqui já dá pra ver, ó Agora que dá pra ver Que a gente fica bem de frente Bem de frente com a torre aqui, ó Ai, gente, que lindo Ela tá bonita hoje Ó Parecendo quem? De novo Eu juro Que eu tô com um pouco menos de medo hoje Aqui não dá pra ver lá embaixo É É Ai Ai, caralho Que bonito Não dá medo, gente Desse trem Não, se desse pra ver lá embaixo Morda-me molhando Desculpa Então para e pensa que vocês estão pisando no vidro Quebrou o vidro, morreu Para de falar isso Não Mas o meu medo maior é mesmo escorregar Liso, né? Se você escorrega, cai no chão, quebra o vidro Matheus, Matheus Dos anos de vida E pra gente, nada Então como é que é? É É pique É pique É pique, é pique, é pique É hora É hora É hora, é hora, é hora É hora Tim Boom Letícia 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 Uhul Aê Claro, mano Encostou, morreu Encostou, morreu O que é esse negócio? Tá vermelho É pique de água Ah, que bom Que má água Aham Olha que linda, gente A roda gigante Ah, tá froquinha De novo aqui no Mega Donkey Ai, gente Eu preciso urgente de um estabilizador Tá muito ruim É, cara, que o barulho Que legal Peraí, gente Caralho É, cara Caralho 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 Tchau 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 Pouco Olha só Tchau 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 Êêêêêêê! Ai, é isso aí! Eu sou um chão, eu sou um chão. É bom. Vocês, que agora que eu vou começar a filmar, vocês pararam de cantar. Mas se entra assim... Aí eu comecei a filmar, o negócio vai acabar. Música Mudou muito. Música Agora que eu comecei a filmar, o negócio vai acabar. Agora que eu comecei a filmar, o negócio vai acabar. Aí eu comecei a filmar, acabou. Bonitinho, gente, as crianças voltando da escola Sozinha, sem um adulto Olha lá na frente tem outro grupinho O pão que a gente ganhou lá na igreja Como que abre? Viemos jogar Essa maldita garrafa que eu não aguento mais lá em casa No lixo A gente joga aqui no supermercado, ó Tem um local de descarte As tampas estão aqui, ó E aqui são as embalagens Só que tem que amassar, será? Não, tem um monte que tá desamaçada Mas eu acho que tem que ser sem o rótulo, amor Isso, sem o rótulo Tem que tirar o rótulo de vez Esqueci o rótulo E aqui tem outras formas que dá pra descartar Ah, ó, isopor Ah, mas isso aí dá pra descartar lá em casa também Eu queria um que pudesse pra descartar É negócio de... Ó, papelão Eu queria um que dá pra descartar Tipo, lata de... De... Como fala, amor? Lata de... Metal Metal Já foi, papelão? O papelão, você pode jogar aqui, eu acho Você vai? Eu, todo mundo Vim numa academia hoje pra conhecer A academia que o Matheus tá fazendo Olha, fizeram várias fotinhos dele Ah, eles gostam de você, amor A bundinha dele é igual Muito bom Tá ajudando a gente a não se registrar Porque a gente não consegue escrever as coisas Não entendi nada que tá na escritora Então a gente vai registrar a gente pra gente Olha que diferente a pizza deles, gente Ó, isso aqui é milho com batata? E o que que é pra branca? Não faço ideia de que é isso Não é alho, não Ó, isso aqui é com... Como chama isso aqui mesmo? Aspargo? Parece? Ó, parece aspargo Parece aspargo Com tomate e batata E pimentão? Será? Todas tem milho, né? Essa parece que é presunto, milho Batata também Camarão, ó É camarão isso aqui Essa outra com mori Carne, queijo Olha o preço Elas estão na promoção, ó De R$800 por R$500 De R$800 por R$600 Essa aqui De R$900 por R$600 E essa aqui parece que é queijos Queijos, em geral E essa é mais barata que aquela ali? Ela é mais velha É Gente, ó o preço do chocolate, gente R$88,00 Esse é outro Ria Kuen O chocolate aqui é maravilhoso Esse Gana aqui Nem vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar lá em casa depois Pra vocês verem Por que que eu não vou comprar? Ai, já estamos comprando Leite condensado, pizza Nem queria comer isso Já jantamos Gente, tô com vontade de chorar Olha o tanto de roupa Que a gente usou esse final de semana Não, mentira Tem roupa que a gente comprou E aí eu sempre ponho pra lá Ah, porque a gente compra não usado, né? E olha o que que eu comprei Pra colocar as coisas Tava tudo no chão jogado, menino Ai, agora tá tudo organizadinho E aqui, ó Comprei esse negocinho Paguei R$80 Eu não tenho eles Pra colocar o... Aquela capsulazinha de lavar roupa Que eu não cabe Eu coloco aqui Aqui a minha vitamina C Que foi na cara E aqui tudo produtinho De limpeza Ainda tem dois tênis que eu preciso lavar Que tem mundo também Ai Pra ser na casa da mãe Joana Eu falei pra vocês Que eu não ia Comprar aquele chocolate Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Olha o tanto de chocolate Olha o tanto de chocolate Sem... Sem noção Ainda tem gelatina aqui, ó Saúde E... Vem cá, mãe Deixa eu pegar a florzinha Pra depois E aqui também tem Balas Tô noção, ó, gente Tem para de comprar chocolate doce Ainda tem mais doce aqui, ó Que eu não coloquei E na geladeira Sabe o que que tem? Olha os lixo que falta jogar fora Tem Sorvete Sorvete Ai, gente Eu tô muito doçada aqui Porque os doces aqui Não são doces Então eu gosto Gente, ó Lá tem as coisas que Que as pessoas não querem mais E descartam Aí eles pagam pra prefeitura retirar Aí fica aqui nesse lugar É um centro de... Não sei como chama Centro de reciclagem Aí eles vão ver O que que tá bom Separando E todo mês eles põem Alguma coisa pra leilão Aí eu vim pra ver as coisas Que tão aqui nesse leilão Desse mês Gente, olha pra você ver Tem os móveis Ó, vários móveis Pode passar, Leti Tem até quadro Ó, vou mostrar Pra cá que tá mais vazia Que as meninas não estão Tem vários móveis Tem vários móveis Tem vários móveis, ó Cadeira Várias coisas, ó Mesmo de escritório Ah, o Elmo pequenininho O meu é maior O lixo é grande O lixo é imenso Ah, verdade Aqui, ó É o valor Que começa o lance, ó No mínimo Mínimo Essa mesa, por exemplo É no mínimo 2 mil Aí aqui eu preencho meus dados E eu posso Dar lance em três produtos, ó Gente, eu fiz um bolo Na panela de arroz E deu certo Nem quando eu faço Fora da panela Dá certo direito Olha, estamos todas De chapéuzinho Esperando Não tem pão duro Parabéns! Gente, olha que bolo perfeito Agora a Leite vai fazer O brigadeiro do bolo dela Porque ela é especialista Do brigadeiro Olha o jeito que tá abrindo Porque eu não tô abrindo Ai, cuidado Gente, eu ganhei até Eu tava entrando Eu olhei na parede Cuidado Eu falei, 27 Mas era 28, né? Ah, não Agora 5 7 Era 5 Que tava ali Da Carol Dos 5 anos De casamento, né? 27 7 Nossa senhora Nossa, que esse Bastante Bastante Deve ter feito metade, né? Acho que tá bom É vida Pra Leite nada Tudo É, é pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, ti Com leite Leite, leite Leite, leite, leite Mais um pedido Gente, eu vivo de cabelo preso aqui, né? Porque olha aqui pra você ver Parece que tá um dia feio Tipo, sem sol Nada Mas tá tão quente Tão abafado Sério Tá muito quente O ar pesado, assim, sabe? Difícil de respirar Muito quente Eu ainda sei de blusa preta Pra ajudar Muito quente Gente, estamos numa praça de alimentação Olha, bem diferente das outras que eu mostrei A gente tá num shopping E tem os negócios aqui, ó Divisórios do Covid, ó Pra galera não ruspindo uma cara do outro Morrendo de fome, já Gente, olha o meu ovo rá Isso é ovo com arroz embaixo E uma sopinha Quer ver? Vou mostrar pra vocês É, isso aqui é ketchup, viu? Ó É a rosa, tá vendo dentro? Olha o olhinho Gente, essa é uma coisa Gente, lembra que eu falei desse negócio? É pra pôr na cara Eu não sei como que põe Mas tipo, você põe assim, ó Pra você não sujar a roupa de maquiagem Será que é isso? Eu sei que falaram que é pra não sujar a cara A roupa de maquiagem Mas será que é pra pôr? Porque a minha calça tá aberta Que eu vou provar a roupa De novo, deixa eu ver Sujar a briga Então, eu vou pôr na cara Encontração Você podeて Encontrador E aí Por isso Você podeивать Obrigado.